Roupas brancas, manipulação da água e até referências alienígenas. Me acompanhe nesse vídeo que eu vou te contar todas as referências por trás de Sun Goes Down, o novo clipe do Lil Nas X. O clipe começa com ele abrindo os olhos, vestindo uma roupa inteiramente branca, em estado de meditação e flutuando sobre o mar. A cor branca é associada à luz, bondade, inocência, paz, entre outras coisas. Mas muito branco pode causar um sentimento de isolamento e vazio. O branco contém um equilíbrio de todas as cores do espectro, representando os aspectos positivos e negativos de todas as cores. Portanto, sua característica básica é a igualdade, e pode indicar também a conclusão de um ciclo de vida. Em muitas culturas orientais, essa cor é relacionada à morte e luto. Nessas culturas, geralmente a morte significa o fim de uma vida e o início de outra, avançando para uma nova vida, ou seja, um novo ciclo. Voltando ao clipe, o fato dele estar levitando sobre o mar me chama bastante atenção, pois o mar simboliza a dinâmica da vida, os renascimentos, as transformações, a morte e o renascimento, muito parecido com a ideia do branco que eu disse anteriormente. Por isso o mar simboliza tanto a vida quanto a morte. A vida veio do mar, e todo rio que nasce, o seu destino final, a sua morte, é o mar. E no caso do Lil Nas X, para ele ser quem ele é hoje, ele teve que deixar para trás, matar o seu velho eu. E para o oceano vão todas as águas dos mares, dos rios e da chuva, sem nunca preenchê-lo. E toda a água sai dele sem nunca esvaziá-lo. Já o movimento das ondas do mar simboliza o estado transitório da vida, as dúvidas, as incertezas, que podem nos levar tanto para o caminho do bem, quanto para o caminho do mal. O mar também simboliza o mundo e o coração dos homens, a sede das paixões humanas. Na mitologia grega, por exemplo, Afrodite, a deusa do amor, nasceu sobre as ondas do mar. Dando sequência ao clipe, ele começa a manipular a água que está debaixo dele, e ela se transforma em espelhos. E cada espelho mostra momentos da sua vida, e ele escolhe um para revisitar. Então ele vai para uma época em que trabalhava em um restaurante e estava visivelmente infeliz. E lá tem um cartaz colado no vidro, que eu posso estar traduzindo errado, então por favor me corrijam se eu estiver. E até onde eu conseguir ler, está escrito Skip the Line, que tem a ideia de furar a fila, evitar a fila, pular a linha. E me pareceu mais uma ordem para fazer do que não fazer. Mas se for, o que será que ele quer nos dizer com isso? Tanto a música quanto o clipe falam claramente da sua insegurança com relação ao seu corpo, já que ele tem características físicas que fogem do padrão social considerados os mais bonitos, e também por ele não se aceitar como um homem gay. Então esse fura a fila poderia ser interpretado como uma ordem para ele sair desse lugar de passividade, de espera e ir logo para a ação. Se aceitar logo, aceitar as suas características físicas e a sua orientação sexual. Bom, eu não sei se isso é viagem da minha cabeça, mas é uma possibilidade. Até porque logo em seguida, ele aparece no quarto rezando, pedindo para Deus para não ser gay. E depois, nós o vemos relembrando os tempos de escola. E no caderno dele, está escrito Welcome to Monteiro. Monteiro é o nome de batismo dele, e no caderno também tem uma hashtag número 1. Referente a esta música que foi lançada no último mês, e ficou em primeiro lugar em várias paradas de sucesso. E mais um detalhe, é que na sua mochila tem um chaveirinho de ET e um disco voador. Eu achei interessante porque muitas pessoas LGBTQIA+, quando estão nesse processo de se conhecer, se sentem como alienígenas, como se não fizessem parte desse mundo, se sentem deslocadas. Uma outra curiosidade é com relação a sua roupa, que tem o número 49 na manga. Eu fui pesquisar, e olha só o que eu encontrei. Eu vou ler para vocês, para mim não falar errado. No tarô, o arcano 49 simboliza o 2 de copas, conhecido também como a carta da versatilidade ou duplicidade. Quando esta carta se apresenta, ela traz a ideia de grandes mudanças, novos amores e rivalidade. Os seus significados giram em torno de amor, paixão, simpatia e atração. Esta carta mostra uma pessoa que está aflorando para uma nova parte da sua personalidade e do seu ser, pois começam a nascer nela novos desejos e anseios, que a ajudam a descobrir um novo lado da sua personalidade. Faz todo sentido, visto que ele está descobrindo a sua sexualidade e está na fase de pensar no que ele vai ser quando ele sair do colégio. Inclusive, o arcano 49 mostra que a pessoa está passando por um momento de descobrir seus potenciais e colocá-los em prática, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Voltando ao clipe, no corredor do colégio tem um cartaz do baile de formatura. E ele vai para esse baile sozinho. Ele vai todo vestido de branco, mas tem um detalhe. Diferente do Lil que vemos no início do clipe, este tem um sapato preto. Lembram que eu disse no início do vídeo que o branco contém o equilíbrio de todas as cores? Então, nesta fase da vida dele, ele está visivelmente desequilibrado. Tanto é que ele está chorando dentro do banheiro. Por isso ele não está totalmente de branco. Ainda tem alguma coisa nele que o prende àquela realidade. É como se a mente quisesse sair, mas os pés estão presos, paralisados, sabe? E o Lil Nas X que vemos no início do clipe, que é quem está revivendo o seu passado, está totalmente de branco porque ele já superou esses desafios. Ele já não pensa mais em desistir da vida como ele pensava nessa época do colégio. Então, em um gesto final, ele consola o seu eu do passado como se desse um recado de sai daí, aproveita esse momento, porque essa fase ruim, ela vai passar. E a recompensa virá. A música se chama Sun Goes Down, que significa o cair do sol. E esse momento é muito simbólico e reforça os conceitos que eu disse no início do vídeo. Pois o pôr do sol é um lembrete que, assim como ele, a vida tem ciclos. Ao cair, o sol deixa o recado que a noite que se aproxima, por mais escura e sem fim que ela pareça ser, ele voltará no dia seguinte, para te mostrar que sempre é tempo de recomeçar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e apoie o canal se inscrevendo, caso ainda não seja inscrito. Você também pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa análise ou o que você achou do clipe e compartilhe com quem você achar que irá gostar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.